E aí galera, os caras lá da legião do medo disseram que assim, ouviam os assassinatos nessa casa, deixa eu ligar a lanterna aqui, porque se essa casa é realmente assombrada não deve ter energia, ou deixar aberto assim. Caralho, 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 abre essa porra mano, abre rápido, cara, não quer abrir mano, cara, vamos tentar sair daqui hoje, vamos procurar uma saída dessa porra, não mano, vamos procurar uma saída dessa merda, não vou pra ele nem fudendo. Caralho, 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 isso é sangue, caralho, velho, meu Deus, eita porra, caralho, caralho, E aí E aí E aí Tchau, tchau.